Olá amigos do site GFxTotal, sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre 3ds Max, vamos utilizar aqui várias ferramentas muito interessantes que eu separei para vocês e hoje nós vamos atender especificamente a um pedido de um dos nossos amigos leitores, que é o Nadimo. Vou abrir para vocês aqui o texto, nós temos aqui um Word separado para facilitar e é o seguinte, o Nadimo ele pediu para a gente poder modelar aqui uma rede de basquetebol e a sua reação quando a bola passasse pelo aro, ou seja, encostasse ali no aro, desse aquele giro, em seguida passasse pela rede, chacoalhasse a rede. Então Nadimo, nós temos aqui na verdade dois assuntos, nós temos o assunto de modelagem e animação, vou até completar aqui, temos esses dois assuntos para poder tocar aqui, primeira modelagem, na sequência animação. Opa, faltou um A aqui, ok. Então é o seguinte, para a gente poder fazer esse assunto, eu gostaria de dividir para vocês, porque eu sei que pode bugar um pouco aí o cérebro de quem está começando, quando nós falamos desses dois temas meio que fundidos, é um pouco mais complicado. Então eu vou fazer dois vídeos em resposta aqui ao Nadimo, o primeiro vídeo será a modelagem e nos vídeos da sequência nós vamos fazer a parte da animação aqui bem detalhada também, certo? Então esse pedido aqui já está registrado e agora eu gostaria de fazer o meu pedido para vocês, tá? Do mesmo jeito que eu vou abrir o canal aqui para vocês pedirem, eu também quero fazer um pedido. O primeiro pedido é o que vocês já sabem muito bem, tá? Eu vou fazer o convite, na verdade, para vocês participarem aqui do nosso canal, simplesmente clicando no botão inscrever-se e assim você já passa a participar e receber todo o nosso conteúdo e também a participar lá da nossa rede social Facebook. Você pode entrar lá no facebook.com.br gfxtotal e nos acompanhar lá. Outro detalhe importante também que eu quero passar a acompanhar é o que o aluno está aprendendo. Eu gostaria de saber o que você está aprendendo conosco. Para isso, você pode postar a sua imagem, postar lá na sua rede social mesmo, e você vai colocar uma hashtag acompanhando aí a mensagem da sua imagem. Então lá na mensagem da sua postagem é só você colocar a hashtag tutoriais gfxtotal. A partir desse momento, se você colocar a hashtag, toda vez que alguém publicar uma imagem e colocar a mesma hashtag aqui, para quem não sabe, vai poder conectar. Então a pessoa vai clicar, vai se transformar num link e vai abrir todas as postagens, tudo o que o pessoal está comentando sobre essa hashtag. E assim nós vamos poder compartilhar, conversar bastante e entender o que o aluno está aprendendo e o que precisa aprender a mais, certo? Muito bem, pedido foi feito. Vamos ao que interessa, vamos aprender aqui a modelar o nosso objeto. Nosso objeto inclui, no caso aqui, basquetebol. Nós temos uma bola de basquete, temos o sexto, a cesta de basquete, juntamente ali com aquela parte da rede, e tudo isso nós vamos aprender aqui agora. Vamos lá. Primeiramente, vamos abrir as nossas referências. Então eu já separei uma pasta aqui com as referências que nós temos. Eu tenho aqui a cena, que seria a bola, juntamente com o aro e a rede balançando, e tenho aqui também a bola separada e a rede, no caso aqui, a nossa tabela já separada, certo? Eu vou começar a modelagem aqui pela bola, que eu acredito que ela vai abrir um pouquinho mais a mente de vocês em relação a essa parte de modelagem. Então para a gente poder modelar a bola, vou começar aqui a maximizar a nossa cena. Vou carregar essa imagem da bola aqui para a gente. Vou deixar ela aqui do lado, aqui nesse plane. Vamos arrastar a nossa bolinha aqui para o plane. Ok. Com a bola aqui no plane, vamos deixá-la aqui do lado, para não atrapalhar muito. E vamos começar. Nosso objeto primitivo, ele é uma esfera, certo? Então eu vou criar aqui uma esfera. Ok. Botão F4 para visualizar o wireframe dessa esfera. E agora eu percebo que essa esfera da bola aqui no caso, ela é um objeto simétrico. Por que ela é simétrica, Daniel? Porque ela tem lados opostos iguais, como se fosse um espelho, por exemplo. Então eu tenho que criar uma esfera simétrica. Só que essa esfera, ela possui aqui uma quantidade X de segmento. Nesse caso, 32. 32 é uma quantidade simétrica? Sim. Só que eu quero trabalhar com resoluções menores, para a gente poder ir multiplicando aos poucos. Então eu vou colocar aqui uma quantidade menor. Vamos colocar a metade, 16. Por que 16, Daniel? Vou mostrar aqui para vocês, através de um desenho simples. Nós temos aqui uma simetria. Então aqui seria o meio dessa bola. Então eu tenho que esse lado aqui é simétrico a esse lado, certo? Vou dar o CTRL Z aqui. E agora eu tenho outra simetria. Então eu sei que esse lado aqui é igual a esse lado. E o mesmo se aplica aqui na horizontal. Nós temos aqui um recorte. E esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Na prática, para vocês entenderem, eu vou fazer o seguinte. Tenho 16 lados. Vou converter esse objeto como Edit Poly. Converti como Edit Poly. Vou começar a excluir esse objeto aqui. Vou excluir a malha dele, tá? Não o objeto por completo, como aconteceu ali. Vejam que eu excluí praticamente todo o meu objeto. Toda a simetria desse objeto. Em seguida, vamos lá na vista top. Botão T. E na vista top, eu vou fazer o seguinte. Vamos habilitar aqui o Vertex. Botão Cut. Vamos procurar o botão Cut aqui do lado. E eu vou recortar aqui na horizontal. Então eu vou fazer um recorte aqui. Vou fazer mais um recorte aqui, mais ou menos. Esse recorte aqui eu vou até corrigir ele. Vou jogar um pouco mais para dentro. Vou deixar aqui mais retinho. Ok? Mais um recorte aqui na lateral. Ok? E agora eu vou excluir essas linhas aqui. Só que se eu excluir essas linhas aqui, eu já sei que vai dar um erro aqui no meu objeto. Então eu vou dar aqui um Ctrl Remove. Botão Remove. E vejo que vai dar um erro aqui nessa quina. Então antes de fazer essa remoção, eu vou criar aqui um botão Shift. Uma nova malha. Para vocês verem melhor. Vou colocar aqui um objeto mais escuro também. Ok? Agora sim. Eu volto aqui nas minhas Edges e vou excluí-las. Então eu dei um loop aqui. Ctrl Remove. Certo? E agora eu posso remover essa parte aqui que eu acabei de criar. Com esse modelo já criado, agora eu vou modelar a simetria dele. Então a simetria, nós já temos aqui o modificador Symmetry. Eu vou lá em Symmetry. Vou criar aqui um flip no meu eixo X. Agora o eixo Y com a nova simetria. E por fim, o meu eixo Z. Então eu apliquei três simetrias aqui. Vocês vão notar que o nosso objeto ficou esférico novamente. Certo? Em seguida, vou aplicar aqui um Edit Poly. Vou vir aqui no Modify List ou vou pelo meu atalho. Procuro pelo Edit Poly para poder editar esse objeto. Editando esse objeto, eu vou notar aqui o seguinte. Esse objeto possui alguns calos. Aqui dá para perceber melhor nessa vista que aqui nós temos um efeito de um calo. Então eu vou aplicar aqui acima desse modificador Edit Poly. Vou aplicar aqui um Spherify. Então vamos procurar aqui o Spherify. E veja que o Spherify ele corrige esse calo do objeto. O mesmo procedimento aqui embaixo. Ele corrige aqui o efeito de calo. Em seguida, mais um Edit Poly. Nós vamos encher esse objeto de modificador, mas pode ficar tranquilo. É normal. Apliquei o Edit Poly. Agora eu vou redividir esse objeto. Nesse caso aqui eu não preciso aplicar o Edit Poly não. Vou aplicar um Turbo Smooth. Então eu vou aplicar o modificador Turbo Smooth. Veja que o meu objeto agora tem mais divisões. Vou aplicar mais um Spherify. Para corrigir aqui qualquer problema na malha. Então eu apliquei mais um Spherify. Veja que ele já corrige aqui para a gente o calo do objeto. Vou aplicar o modificador Edit Poly. Seleciono as linhas agora. Eu vou selecionar essas linhas centrais aqui. Como você pode ver, num X aqui ou simetria. E vou selecionar essas linhas aqui também das laterais. Vou selecionar essas duas linhas aqui. Com essas linhas selecionadas, vamos lá em Chamfer. Vamos chanfrar aqui um certo tamanho. Para vocês compararem melhor, é só observar lá o desenho da bola que está ali do lado. Eu vou fazer um Chamfer aqui mais ou menos na mesma proporção. Fiz esse Chamfer. Vou dividir esse objeto mais uma vez aqui. Então vamos fazer aqui um Ring. Vou selecionar aqui algumas Eds primeiro. Aqui está certinho. Aqui também. Vamos dar o Ring. Ctrl Polygon. Vejam aí que ele selecionou as Eds para a gente. Vamos aplicar aqui um Connect. Bem no centro aqui do objeto. Mesma coisa aqui. Vamos dar o Ring e um Connect. Para finalizar aqui. Para deixar o nosso objeto bem esférico. Vamos aplicar o Spherify novamente. Vamos lá no modificador Spherify. Na letra S. E aplicamos um novo Spherify. Ele vai corrigir pouquinho. Mas vai corrigir. Em seguida. O modificador Edit Poly. Vocês vão notar aí que só vai aumentando o nosso objeto. Certo? E para poder finalizar. Convertemos essa seleção de Eds aqui em polígonos. Vamos dar aqui um Inset. Vamos inserir aqui um pouquinho de malha. Vou inserir aqui uma quantidade X. Ok. E agora um Bevel. Esse Bevel tem que marcar como local normal. Para que ele possa fazer aqui em relação à direção da malha do nosso objeto. Vamos colocar aqui um Bevel com valor negativo. Ou seja, para dentro do objeto. Vejam aí bem de perto como vai funcionar. E agora o Outline do Bevel também negativo. Clicamos em OK e aplicamos um Turbo Smooth. E aqui a nossa bola está pronta. Como vocês podem ver aqui. Ficou bem próxima lá do nosso modelo. Vocês podem reforçar um pouco mais essas quinas aqui. Adicionando mais segmento. Mas no caso aqui eu vou deixar do jeito que está. Porque eu acredito que aqui já esteja dentro de um padrão que a gente precisa. Ok. Próxima modelagem agora é a cesta. Então eu já vou carregar aqui também a imagem. Para a gente poder ir comparando em tempo real. Deixá-la aqui um pouquinho acima. Tiramos o Grid. Botão P de perspectiva. Essa bola aqui eu vou deixar ela num canto por enquanto. E eu quero modelar somente a parte da cesta aqui com vocês. Então vamos aumentar aqui o tamanho um pouquinho. Ok. O que nós temos aqui nessa cesta? Eu tenho um objeto. No caso formato de aro. O aro seria o aro aqui da própria cesta. Deixa eu pegar aqui uma coloração mais clara. Coloração verde. Então nós temos aqui o aro. Certo? Esse aro ele é composto por duas partes. Eu tenho aqui uma parte que é um aro um pouco mais grossa. E um aro um pouco mais fino. Nesse aro eu tenho pequenas divisões aqui. Onde entram aqui os nossos barbantes. No caso da rede. E essas divisões elas são compostas por 12. Então visualizando aqui eu tenho uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu sei que tem 12 aqui porque eu já contei. Nesse caso aqui é só para vocês entenderem. Então tem 12 divisões aqui nesse aro. Eu quero replicar esse aro da mesma maneira. Para finalizar nós temos essa chapa de metal aqui por fora do aro. E essa chapa ela tem aqui uma solda. Não sei se dá para ver na imagem. Vocês podem baixar. E vocês vão ver que tem uma solda aqui. Então tudo isso aqui nós vamos fazer agora. Vamos lá. Primeira coisa. Para a gente poder começar a modelar esse aro. Eu preciso aqui do meu objeto. Pode ser uma torus. Objeto aqui que faz o formato de um biscoito. Certo? Essa torus eu quero deixar ela mais ou menos na mesma proporção. Eu vou criar ela nesse tamanho aqui. Agora eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho que conectar aqui 12 pontinhas dos barbantes. Como eu contei com vocês ali. Nós temos 12 divisões. Então eu vou colocar aqui essa torus com 12 segmentos. E aqui nós teríamos aquelas 12 saídas das cordinhas. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Até dar a volta aqui. Certo? Nessas divisões. Só que essas divisões aqui. Eu quero fazer o seguinte. Além das divisões onde nós vamos conectar aqui os barbantes. Eu quero deixar uma resolução melhor. Eu quero deixar uma curva aqui bem suave. Então eu tenho que redividir esse objeto aqui mais algumas vezes. No caso aqui eu posso dividir, por exemplo, três vezes. Como está aqui. Então eu teria que basicamente aqui fazer o seguinte. No caso de 12 aqui, eu multiplicaria aqui vezes 4. Por exemplo. Vamos multiplicar aqui 12 por 4. Daria 48, não é isso? 12 vezes 4. Opa! 12 vezes 4. 48. Isso mesmo. Então, no caso aqui, eu vou colocar 48 segmentos. Vou converter esse objeto como Edit Poly. No caso aqui eu vou dar um Ctrl Shift U. Já converte aqui o nosso editável. E ainda nesse objeto aqui na nossa Toros, eu vou criar uma cópia dele. Eu vou criar uma cópia. Só que essa cópia, eu vou deixar ela um pouco mais fina. Vamos fazer aqui um objeto um pouquinho mais fino. Ok. Vou deixar mais ou menos aqui. Em seguida, eu vou converter esse objeto como Edit Poly. Vamos converter e juntar aqui com a ferramenta Itet. E agora eu vou começar a separar essa parte aqui. Eu vou criar aqui, por exemplo, vou criar essa seleção aqui de mais ou menos 4 gomos. Tenho aqui 1, 2, 3, 4. Ctrl I, para poder inverter a seleção. E deletamos toda aquela parte da seleção. O próximo passo agora é unir esses dois objetos. Então, eu vou dar aqui um Ring nessa Edge. Vou converter como polígono. E vamos dar aqui um Bride, para poder unir essa parte. Vamos excluir esse polígono aqui do final, dos dois lados do nosso objeto. E agora eu vou fazer aquela emenda, onde a rede é conectada. Então, essa emenda aqui que vocês estão vendo, esse pequeno pontinho aqui, é onde nós vamos conectar a rede. Então, isso eu vou fazer no meu objeto aqui. Vamos selecionar essas Edges. Aqui eu vou dar um Loop, um Chamfer, mais ou menos aqui, está ok. Vou fazer mais um Chamfer aqui, um Ring, um Connect. No caso aqui eu vou dar duas conexões, para poder adiantar um pouco. Ok. Vou excluir esse polígono aqui. Vou excluir esse polígono aqui do centro. Certo? E essa parte aqui do meio, esses polígonos aqui, eu vou dar um Extrude. Então, vamos dar um Extrude, marcar a opção como Local, Normal. Ok. E vamos jogar aqui para dentro agora. Fazer esse efeito aqui, certo? Clicamos em Confirmar. Vou deletar essa parte aqui do polígono. Aqui eu já posso fechar. Então, eu vou dar aqui um Bride, uma Ponte. Uma Ponte aqui também. Aqui no meio, mesmo procedimento. E aqui em cima, também vamos fechar através da ferramenta Bride. Ok. Próximo passo aqui, vamos dar o Ring, um Connect com um segmento somente, no centro. E aqui eu vou subir manualmente. Nessa parte aqui eu posso deixar, ou descer também, tá? Num caso aqui tanto faz, não faz muita diferença não. Para finalizar, vamos dar aqui um Ring, um Connect com dois segmentos. E fechamos essa parte aqui. Vou aplicar o Turbosmooth para ver o resultado final. E veja que o resultado é esse, certo? Com o Turbosmooth. Vou deletar o Turbosmooth. E agora vamos utilizar a nossa ferramenta Array. Então, a ferramenta Array, eu executei aqui através do atalho. Mas nós vamos lá na ferramenta Tools. Nós executamos o Array. Se você quiser aprender a configurar esses atalhos, lá no nosso site tem um tutorial lá especial para isso, tá? Só ensinando a fazer atalhos no Max. Então, vamos executar aqui o Array. Array, eu vou executar aqui um Preview. A quantidade de cópias, eu vou deixar em 10 por enquanto, mas eu sei que são 12 ao total. Vamos aqui em Rotate. Vou colocar aqui 360 graus. E vejam o que vai acontecer, certo? Agora eu vou colocar aqui 12 cópias. E as 12 cópias, elas vão fechar perfeitamente. Então, marcamos aqui como cópia 12 e 360 graus, no caso, no eixo Z. Clicamos em OK. Vamos juntar esses objetos agora com o botão Itet. Juntamos todos esses elementos. E, em seguida, eu vou selecionar as bordas aqui. Vejam que eu selecionei todas as bordas do nosso objeto. As bordas ainda não estão unidas. Então, vamos selecionar todas elas. Control Vertex, para poder converter em seleção de Vertex. E vamos clicar sobre o botão Welds. E assim, nós temos a solda aí perfeita no nosso modelo. Temos o aro prontinho aqui. Vou até colocar o nome aqui já de uma vez de aro. Próximo passo agora, essa chapa de ferro aqui, que acompanha o aro. Seria muito difícil eu modelar essa chapa e conectar ela aqui certinho no meu aro. Então, eu vou criar aqui uma cópia desse aro. E com essa cópia, eu vou criar a chapa. Então, vocês vão ver aqui que eu vou dar um looping aqui nessa edge. Vamos converter aqui como polígono, um control polygon. Vamos dar um control I e deletar. Na vista front, botão F, vou deletar a metade desse objeto aqui. E agora eu vou começar a tirar essas linhas aqui. Vou tirar esse excesso de linha que nós temos. Só que antes de tirar o excesso, eu vou vir aqui e vou selecionar. Vou fazer um connect aqui bem no meio dessas linhas. Vamos dar aqui o ring, connect. Connect com um segmento só, tá? Coloquei com dois, mas somente um. E agora vamos dar um looping nessas linhas aqui. Então, eu quero remover essas linhas e voltar o meu objeto mais ou menos aí para o padrão. Vamos remover aqui tudo. Ok. Damos um looping. Control Remove. E vejam aí que o nosso objeto voltou ao básico, certo? Vou excluir essa linha aqui de baixo. Vamos selecionar essa segunda linha aqui que sobrou. E vamos pressionar o botão Shift e puxar aqui em direção Z. E aqui nós temos esse formato. Vou mudar a cor dele também, para a gente poder perceber. E aqui com a ferramenta Align, eu vou alinhar esse objeto neste. Então, Align, Alinhamento, Alinhamento no X, Y e Z. Veja que o alinhamento está como centro. Vou colocar aqui como pivô e pivô. Já que o pivô de um objeto é o mesmo pivô do outro. Nós criamos uma cópia. Nós temos um objeto aqui bem próximo. Agora, o nosso objeto está saindo um pouquinho fora aqui nessas divisões. Mas não tem problema. Isso aqui vai ser coberto daqui a pouquinho. O próximo passo agora é criar esse efeito aqui de quina. Nós temos aqui uma leve desnível aqui nessa parte, certo? Não é quadradinho. Então, nós vamos pegar esse objeto aqui. Vamos aplicar o modificador FFD 2x2. FFD 2x2 aqui, ele está de lado, digamos assim. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou criar um novo objeto qualquer na minha cena. Um box, por exemplo. Vou alinhar a ferramenta Align mais uma vez. Alinhei o box a este objeto aqui. Vou transformar esse box em editável. E vou dar um e-test do box neste novo objeto aqui, nessa nova chapa. Podemos excluir esse box. E agora eu aplico o FFD 2x2 novamente. Então, eu resetei o meu objeto aqui. Veja que agora está certinho. Selecionamos os Control Points aqui da base. E podemos subir. Aqui no outro lado, você pode descer também, se quiser deixar uma proporção menor. Convertemos esse objeto como Edit Poly. Subir aqui em relação ao eixo Z, para a gente poder ver melhor. E agora sim. Continuamos a modelar sobre esse objeto. Quando eu falei para vocês que essa parte aqui não tem problema, quando ela faz esse encontro aqui. É porque nós vamos aplicar um próximo modificador agora, que vai criar uma segunda malha. Então, vamos lá no nosso Modify List. E vamos criar aqui um modificador chamado Shell. Procuramos aqui o modificador Shell. E vejam que o Shell vai criar esse efeito aqui de uma segunda malha para a gente. Aqui nós temos o valor do Shell, certo? E para finalizar, convertemos esse objeto como Edit Poly mais uma vez. Vamos dar aqui um Loop, na verdade aqui um Ring. E conectamos essa parte. Antes de dar esse Ring, como nós temos que fazer aqui o final dele, essa parte aqui da conexão. Então, vou fazer o seguinte. Vou selecionar esses polígonos aqui do final, através da vista Left, no caso. A vista Front fica melhor, aqui fica melhor sim. Vou selecionar esses polígonos aqui, visualmente, só para vocês notarem. São quatro polígonos. Agora, vou aplicar aqui um Extrude. Um Extrude normal mesmo. Vou deixar aqui bem próximo. Vou aplicar mais um Extrude. E vou alinhar aqui com a ferramenta de escala. Vamos levar aqui essa seleção lá para o final. Vou aplicar mais um Extrude aqui. Para poder reforçar essa quina. E agora sim. Vamos aplicar um Ring. Um Connect. É esse Connect. Eu vou colocar aqui três segmentos. E vou levar aqui até as bordas. Vejam aí que ficou perfeito. Agora, aplicamos o Turbo Smooth. E vejam que o resultado aí já é bem legal. Vocês podem continuar aqui modelando essa base aqui. Eu acredito que seja bem fácil. Aqui nós já não temos muita dificuldade não. Vou fazer aqui para vocês rapidinho. A gente é muito bonzinho aqui nesse site, né? Então, vou fazer aqui para vocês entenderem. Primeiro, eu seleciono aqui. Damos um Extrude. Tanto embaixo quanto embaixo. Se inscreva no canal.